Mano, essa foi a frase mais foda que eu achei, mano, quando eu tava montando esse bagulho pericão, eu falei, caralho, essa frase aqui, mano, pegou meu coração. Qual frase, pai? Eu sou mais durona que a segurança de um aeroporto. Eu sou mais durona do que a segurança de um aeroporto. Eu sou mais durona do que a segurança de um aeroporto. Quem disse? Quem disse? N-Wine House. As vezes me sinto pequeno e insuficiente por medo. Obrigado. Obrigado. Mas eu sei que isso é meu sonho, é mais do que perda de tempo. Obrigado. Obrigado. A segurança de um aeroporto não me traz boas memórias. É sério. Dentro da minha mente, eu conto tantos histórias. É. Tipo na rua, eu quero não ser campeão. Na ascensão, o policial me para, pergunta o que eu faço e cheira na minha mão. Isso é segurança? Pergunta o que eu diz. Pergunta o que eu faço. Pergunta o que eu fiz. No aeroporto, eu indo para outro país. A minha rima é uma segurança e faz um senhor é o X. É tipo no aeroporto, eu não me sinto morto. Eu me sinto vivo. Se eu estou em outro país, buscando o meu sonho, eu estou sobrevivendo. Por isso eu sobrevivo. Por isso eu estou ativo. Por isso é positivo. Mas eu acabei com a sua vida. Mentira. Dessa vez eu saiba em sua vida. E a passagem de hoje não vai ser de ida. Não vai ser de ida, vai ser de saída. Por isso que agora você se cala. Mano, o Bumbeck é meu espaço de fala. Eu vi que sentimento não caga no porta-mala. Ou numa mala, ou numa bagagem. Mas minha rima aqui é na sessão. Quando me pararam, falaram que eu estava traficando informação. Eu vi que eu estava mesmo. Quando eu estava percebendo que a carima é feliz. Realmente pode fazer, porque eu saio feliz. Se o meu coração aparecer no raio-X. Porque dá um pause. Pode dar um pause. Porque eu estou na batida. Igual a Emicida. E é nesse ponto que nós lembramos da E.Wine House. Do hoje cedo. Onde nós lembra o segredo. Onde nós lembra de cada medo. Onde nós lembra de quem apontava. E de quem não apontava o dedo. Mas minha rima sempre vai fazendo. Improvisado. Aqui nós não se irrita. Realmente eu sou durão. Igual a hora restrita de aeroporto. Mas com eles que nós se irrita. Palminhas, família! Não é louco, é o mínimo, certo? Aê, família. Quem começou é meu parceiro Marcelinho, certo? Muito barulho para quem curtiu as imágenes de Marcelinho. Computado. Diferentemente que a gente deu o Dracay. Barulho para as imágenes de Dracay. 1x0 o Dracay ainda está perdido, certo? Tudo que vai? Volta! Ó, escape da situação. Fui na 25 de março com 50 reais e estava tudo caro. Chegou a visão? Fui na 25 de março com 50 reais e estava tudo caro. Quem dera tem 50, então. Solta o beat aí, DJ. Vamos pro alto. É dois versos. É. Aê! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bum, bebê. Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver salvar esse cara na levada do bum, bebê. Com 50 conto, às vezes é raro, mas eles falam, Fabinho é mais caro. Então a gente sabe bem qual que é o mais verdadeiro. Se eu tô com 50 conto, eu conheço os marreteiros. Conhece os marreteiros, mas eu peguei a visão. Só tinha 50 conto, pois antes bati vagão. E ele perguntou, sabia? Era não fã. Como se você vai pagar? Eu te divulgo no Instagram. Eu te divulgo no Instagram. Essa coisa toda, mas sua dignidade não tá valendo o meu arroba. E outra fita que eu te ensino, eu mando bem. 25 tava caro, com 50 conto, é o carrinho da Shein. É o carrinho da Shein, eu paguei carrinho. Perguntaram como que eu montei o meu caminho. Então, você pegou e entendeu a levada. Não pesa no seu arroba. Caminhada e tonelada. A caminhada é a tonelada. E eu percebi que tanto a minha quanto a sua pode tá pesada. Mas sabe por que eu sou MC? Porque suas rimas não valem nada. Tá igual o carrinho da Shopee. Igual o carrinho da Shopee, mas você não entendeu. E agora você se comprometeu. É por isso que eu não paguei por seu arroba. Se eu tivesse 50 reais, Shopee era a porra toda. Shopee era a porra toda. Vou fazer no verso improvisado e que se exploda. Sabe por que eu sou ligeiro? Mas eu sou verdadeiro. Ontem eu tinha 50 conto. Hoje eu quero é o site inteiro. Quer o site inteiro? Pra você ser perfeito? Você tinha 50 conto? Você é a Nair Azevedo? Se diz, porque disso aqui eu sou cruel. Você é a Nair Azevedo. Eu sou 50 e eu sou fiel. É isso, certo? Aê, família. Quem começou esse round foi o meu parceiro Dracai, certo? Muito barulho pra quem gostou das imagens de Dracai. Certo. Diferentemente, quem acha que deu Marcelinho, barulho para as imagens de Marcelinho. Caralho, é o terceiro round, então? Quem é o round? Por que você não pega em terceiro? E for para, vcs? Zero é par. Baixa. É isso, quem começa? Começa. É, pra mim também. Dracai começa, certo? Vamos passar a energia, tá ligado? Aí, da hora, família. Vamos deixar cair, não? Levanta a mão todo mundo, que tudo é respeito. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aí, vou puxar o grito. Eu sempre quis puxar esse grito, tá ligado, rapaziada? Assiste a batalha muito tempo. Responde todo mundo, que tudo é respeito. É, senhor. Quer virar? Uou, 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 uou. Aí, senhor. Só quem ama essa cultura de improvisação, barulhos é caldeirão. Barulhos é caldeirão. Só quem ama essa cultura de improvisação, barulhos é caldeirão. Barulhos é caldeirão. E vem, uou. Uou, 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 uou. Tô comendo escravalho, couto de escravalho. Couto de escravalho. Oh, 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 oh. Lá, você. Ei, esse aqui é o Marcelinho, não honra o seu papel de MC Uma pergunta sem kickback, por que que tá aqui? Cê tá aqui pra rimar ou pra ser MC? Eu sou Marcelinho em real, mesmo sem tá no Madrid Sem tá no Madrid, mas isso é normal Você que é o Marcelo, esse é colateral Então é por isso que você não vence Corinthians ou Flamengo, termina no Fluminense Corinthians ou Flamengo, termina no Fluminense É batalha de rima, aqui é rima Não é time que vence, sabe por que? O efeito é hexagonal, mas pra eu fazer gol o efeito tem que ser no horizontal Tem que ser no horizontal, mas isso me apetece Como que não tem time em São Paulo, eu sou GR É graças a Deus que eu corro na esteira Eu vim pra cá escutando os álbuns do Rafa Moreira Ah, escutando os álbuns do Rafa Moreira Cê acha mesmo que a regionalidade é verdadeira? Sabe por que? Mano, aqui na moral Cê veste o time de GR, eu sou do rap nacional Rap nacional é isso que diz Por isso agora que pra mim você foi um infeliz Eu vim pra cá com o pé acreditando na minha fé Quem diz rap nacional acaba batendo em mulher Acaba batendo em mulher Não sei bem o que você tá falando Mas sei que no trap é Sabe por que? Cê não é andarilho Quem grita muito trap nacional nem assume o próprio filho Eu não assume o próprio filho, mas você é um arrombado Por isso que eu assumo, eu sou um homem de fato E eu não sou, por isso sou evoluído Se você é Dereck, recaide, tá recaído Palminha, família, no mínimo Essa foi de foda Caralho, moleque, ligou pra porra Daquele jeitão Família, que começou foi Dracay, certo? Muito barulho pra cima de Dracay Dracay Computado Diferentemente que acho que deu Marcelinho Muito barulho pra cima de Marcelinho Dracay Marcelinho Vou pedir mão, direito do MC, certo? Uma mão e segura pra Dracay Certo Uma mão e segura pra Marcelinho É isso, Marcelinho No visual do ele, certo? Família, muito barulho pra Dracay Moleque, vem de longe Rima pra porra, certo?